A nossa espécie humana está aqui na Terra há somente 300 mil anos e já sofremos muito com as mudanças climáticas, ambientais e as pandemias. Já os dinossauros estão aqui há mais de 233 milhões de anos e permanecem vivos até hoje na forma das aves. Eles toleram e se adaptam a uma grande variedade de climas e mudanças dramáticas na configuração dos continentes. Por isso são um modelo excelente para a paleontologia estudar extremos adaptativos. Eles têm muito a ensinar aos humanos sobre os segredos da sobrevivência. Durante o auge do reinado dos dinossauros, na era mesozoica, o clima do nosso planeta era muito mais quente que hoje. Uma das características que favoreceu esse grupo de animais foi a presença de sacos aéreos por todo o corpo, ao longo da coluna vertebral. As aves de hoje em dia apresentam sacos aéreos, mas a verdade é que estas estruturas estavam presentes muito antes da evolução do voo neste grupo. Os sacos aéreos favoreceram os dinossauros originalmente por ser um sistema de refrigeração natural, além de aumentar a quantidade de oxigênio disponível no sangue, evitando hiperventilação durante as atividades físicas. Se você, hoje, ficar ofegante fazendo exercício no verão quente, saiba que estes dinossauros eram muito mais eficazes do que você. Não é à toa que eles saíram privilegiados na corrida evolutiva, em relação ao nosso grupo, ao qual os mamíferos pertencem. Já é bem sabido que dinossauros mais tardios do período Cretáceo, como o T-Rex e o Ibirania, eram bastante pneumatizados e tinham um sistema respiratório muito parecido com os das aves. Só que a origem desse sistema de sacos aéreos presente nas aves tem sido um enigma durante décadas. O que sabemos é que a pneumaticidade do esqueleto relacionada com o sistema de sacos aéreos está presente tanto em dinossauros derivados não-avianos como em pterossauros. Mas a questão permaneceu em aberto se essa característica já estava presente no ancestral comum entre eles, lá na base dos Avemeta tarsália. Para tentar solucionar este enigma, analisamos três fósseis do período Triássico do Rio Grande do Sul, que são os dinossauros mais antigos do mundo, com 233 milhões de anos de idade. Estes são os sauropodomorfos Buriolestis e Pampadromeus e o Herreira Saurídeo guinato vorax. Os três esqueletos apresentam fossas laterais rasas nos centros das suas vértebras. Pequenos orifícios, chamados de forames, estão presentes em muitas dessas fossas. Sabemos que divertículos de sacos aéreos ingressam no esqueleto através de estruturas semelhantes. Porém, estes forames que encontramos são muito pequenos, o que indica uma outra função mais comum, a de forame neurovascular e não pneumático. Realizamos microtomografia computadorizada para investigar a estrutura interna destes três fósseis. A análise revelou uma arquitetura caótica de tecido ósseo apneumático, denso, em todos os três dinossauros. Os sauropodomorfos mostraram uma vascularidade mais complexa, que possivelmente serviu de alicerce estrutural para o surgimento das futuras estruturas pneumáticas conhecidas como câmaras e camelas, dos dinossauros saurísticos que evoluiriam depois. A evidência da ausência de pneumaticidade do esqueleto pós-craniano dos dinossauros mais antigos do mundo contradiz a hipótese da homologia para um sistema de divertículo invasivo, ou seja, traduzindo. Agora nós temos evidência sólida que sugere que os sacos aéreos evoluíram pelo menos três vezes independentemente, nos pterossauros, nos terópodes e nos sauropodomorfos. Essa descoberta que você acabou de ficar sabendo agora faz parte do artigo científico que nós publicamos essa semana na revista Scientific Reports. Nós gostaríamos de agradecer as agências de fomento que tornaram possível esta pesquisa, o CNPq, a FAPESP e a FAPERGS. Gostaríamos de expressar nossa gratidão por esta oportunidade, pois um país só tem futuro quando há investimento em ciência, tecnologia e educação. Música Legenda Adriana Zanotto